salve salve aí galerinha de robótica, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma aula no nosso espaço virtual Galera, hoje eu vou trazer para vocês uma aula que na verdade a gente não esteve ainda justamente da nova apostila a gente vai tratar sobre um tema que é novidade e é interessante porque vai bater muito de frente com alguns aspectos que a gente já estudou no passado com relação ao questão do uso da força, as forças existentes e nesse caso dessa nova aula a gente vai trabalhar também com a relação das forças, mas a resultante disso Belezinha? E sempre lembrando, você vai estar em casa, vai estudar, eleja o seu ambiente correto bem iluminado, confortável não vamos ter nenhum problema de visão e muito menos com problemas relacionados à coluna Então, bora lá Nessa aula a gente vai tratar sobre força elástica, inelástica e perfeitamente inelástica Você fala assim, pô professor, o que que droga é essa? O que que isso vai fazer de diferente na minha vida? Pô, vai fazer muita Justamente porque Quando a gente vai tratar sobre a questão da aplicação da força A gente também leva em consideração o impacto existente entre dois objetos Por isso que a gente fala sobre a colisão elástica, inelástica e perfeitamente inelástica Beleza? Primeiramente, quando a gente vai falar sobre a colisão entre dois objetos É a forma como ambos vão utilizar a força aplicada em cada um deles, no caso E a forma como vai se dar o encontro entre os dois Até que tudo bem Então, a gente vai começar aí a nossa aula Vamos começar com o primeiro Que seria o Literalmente Aplicação de forças elásticas Que é quando você bate Volta Tá, aí vocês estão vendo aqui, ó Na telinha de vocês, o exemplo de duas bolinhas A gente pode colocar como se fosse duas bolinhas de bilhar Beleza? Nessas bolinhas de bilhar Quando você lança, você dá uma tacada uma contra a outra Elas batem Ali a gente tem uma força chamada força cinética, né Que é a força que é aplicada sobre elas E elas vão lá e se chocam E ao mesmo tempo que elas se chocam A mesma força aplicada continua existindo E vai se desgastando em direção oposta ao encontro Ao encontro de colisão Beleza? Nesse sentido Tá A gente tem aí algumas coisas a considerar O microfone tá aqui embaixo Tá escondidinho Mas vamos lá Uma delas é que Quando você tem uma colisão dessas Eu até já vou mostrar aqui pra vocês A formulazinha Vocês estão vendo aqui, ó Elástica O coeficiente dessa força aplicada O sentido de quando você tem o movimento das duas bolinhas Indo de encontro uma com a outra Ou no caso você bateu uma bolinha e a alfa de encontro com a outra Se chocou As duas se mexer Ele foi no sentido dos opostos O desgaste existente Nessa movimentação de uma e de encontro com a outra Ela tem um coeficiente de resultante igual a 1 Ela não tem essa perda Porque quando ela bate Ela continua tendo a mesma força de quando ela iniciou Se chocou e voltou Tá bom? Então aqui ele vai colocar Velocidade 1, velocidade 2 Elas são diferentes uma da outra Mas efetivamente tem o mesmo coeficiente Tá bom? E no caso da energia, né Após e antes Essa energia cinética Ela continua sendo igual Então quando ela se chocou Quando ela tem esses encontros A força cinética aplicada Em uma ou nas duas, em ambas Quando vocês chocam Elas continuam tendo essa mesma força Elas vão ter degradação dessa força Aí vamos lá Aqui a gente tem uma outra condição A gente pode até colocar aí O encontro de uma bolinha de bilhar Com um Vamos colocar aí Margila Margila Uma massinha de modelar Né Que é o que acontece Quando você lança essa bolinha Né Vamos lá Tá Aqui a A massinha A bolinha vem, 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 vem Bate O que acontece com ela? A massinha vai fazer o que? Ela vai absorver esse impacto E ela vai ter Digamos assim Ela vai continuar tendo movimentação E aí o que acontece? E aí o que acontece? Olha lá Voltamos para o nosso gráficozinho aqui Quando ela é parcial Tá A força do coeficiente A força do coeficiente Ela vai, no caso como anterior A energia dela seria igual a 1 No caso dessa daqui O coeficiente é diferenciado Porque ela fica entre 0 e 1 E ele vai continuar tendo A velocidade Continuando sendo diferente A questão é que Quando você tem A energia cinética anterior Ou seja Quando ela está Indo lá No movimento Bateu Após o impacto O que acontece? Você já tem uma diferença Porque ela vai diminuir Em velocidade A gente até pode trocar Ela vai ser uma massinha Porque ela vai absorver bastante Desse impacto A gente pode colocar uma borracha Um bloquinho de borracha Bateu No que ela bateu Absorveu o impacto Bateu lá Na parede de borracha Bateu Diminuiu a velocidade E vai perdendo Cada vez mais rápido Ok O nosso último É o movimento Inelástico Só que no caso A gente vai chamar Inelástico perfeito O que vai acontecer Justamente o que eu falei para vocês Só que Agora o que vai acontecer? A bolinha Ela foi em direção ao objeto Se chocou E acabou ali O impacto Ele é absorvido De tal maneira Que é uma diferença Muito grande Entre É Espera aí Vamos aqui Só Modificada aqui na tela Rapidamente Aí Beleza O que acontece? Esse último movimento Ele acaba sendo Igual a zero O coeficiente Ele já muda Porque a absorção Do impacto Acaba sendo Muito grande E a velocidade Também você vai ver Ao invés de ele ser Uma velocidade De diferença Diferente um do outro Do momento um Para o momento dois Ele é igual E aí E aí o que acontece? A velocidade Antes A energia cinética Antes Ela é muito 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 Diferente E decai Brutalmente Com relação A energia cinética Após Isso daqui A gente pode ver Por exemplo Em objetos Que vão sofrer Esse tipo De perda De ação Um carro Entrando em choque Com o outro Há uma deformidade Há uma perda Quase que instantânea Da energia cinética Aplicada Você pode Comparar Um carro Entrando em choque Com uma parede Ou seja Você tem a diferença Dois carros Entrando em choque Um com o outro Um carro Entrando em choque Com uma parede O único caso Que você vai ter Uma força elástica Que não é comparável A um acidente Mas aí a gente pode Considerar Por exemplo No caso De uma construção civil É justamente o que? Sabe aquelas Bolas de aço Que servem Para fazer emulsão? Nessa pegada Por que? Quando o impacto dela Não altera A velocidade original dela E o objeto Na qual ela Entra em contato Assume Que também tem A mesma velocidade Beleza? Galera As nossas aulas teóricas Basicamente Pelo que eu Pude Averiguar Para a gente Vai ficar Num mundo virtual Então nas aulas Presenciais Eu vou tentar Deixar menos possível É A quantidade De materiais Teóricos E deixar muito mais Materiais Práticos Para a gente poder Literalmente brincar Mais com as construções Tudo bem? Qualquer coisa Vocês entrem Em contato Com a nossa central Com o nosso chat Com o nosso A gente está sempre A gente está sempre A disposição E lembrando As nossas aulas virtuais Elas seguem O sistema De biossegurança Instituído pelo sistema Governo Federal E do sistema Municipal E estadual Beleza? Então nós estamos Com as aulas presentes Aqui Você que não veio Na aula passada Por favor Vem na próxima Você vai ver Que a gente está Obedecendo as normas Não precisa entrar Em preocupação A gente está tentando Manter tudo De acordo com a lei Tudo bem? Qualquer coisa Vocês entrem em contato Valeu Até a próxima E bom final de semana